O set de gravação do próximo. Finalmente, depois de um ano, estamos em alto mar, iniciando a nossa aventura para ser realizada a maior e mais louca suspensão dos sete mares. Silas, realizando mais uma vez nossos desejos, nossas fantasias. Vira de costa aí. Aqui daqui a pouco vai ser meu, é friboi. É friboi, na terceira vez vai estar suspendendo e a ideia é se essa suspensão se realizar em alto mar. Vai ser realizado hoje junto com o nosso companheiro Luciano. Ao vivo isso acontece. É, a pessoa está derrubando a gente. É ao vivo. Esse que está pegando agora... Pegando no mastro. Pegando no mastro. Capitão Luciano. Capitão. Tomando a bola do cachorro. Oh, Capitão. Capitão Luciano. É o vivo, a canabé da bola do cachorro. Vamos lá, ainda quero ficar a noite inteira. É maluca mesmo. Tinha que ser irmã do Silas essa coisa. Não, 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 não.